Já comprei o meu chapéu Hoje o trem vai desandar Já chamei as mulheradas Se embora farria Os calbóis tão preparados Hoje tem cavalgada Se embora pro piseiro É festa de vaquejada Já comprei o meu chapéu Hoje o trem vai desandar Já chamei as mulheradas Se embora farria Os calbóis tão preparados Hoje tem cavalgada Se embora pro piseiro É festa de vaquejada Já comprei o meu chapéu Hoje o trem vai desandar Já chamei as mulheradas Se embora farria Os calbóis tão preparados Hoje tem cavalgada Se embora pro piseiro É festa de vaquejada Já comprei o meu chapéu Hoje o trem vai desandar Já chamei o meu chapéu Já chamei as mulheradas Já chamei as mulheradas Se embora farria Os calbóis tão preparados Os calbóis tão preparados Os calbóis tão preparados Hoje tem cavalgada Se embora pro piseiro É festa de vaquejada Bora beber, bora dançar Se embora pro piseiro E bora farria E bora farria Que não tem hora pra acabar Bora beber, bora dançar Se embora pro piseiro E bora farria E hoje o trem vai desandar Bora beber, bora dançar Se embora Se embora E bora farria E bora farria Que não tem hora pra acabar Bora beber, bora dançar Se embora Se embora E bora farria E hoje o trem vai desandar Isso é dano a dois Vai tocar em todos os cibarados Chama no sucesso Sobre